Olá pessoal, mais uma vez aí, canal Brássaro, que sejam bem-vindos no canal. Bom pessoal, hoje eu trago aqui para vocês uma cédula muito difícil de se pegar, porém circulante. R$ 2,00, fabricada na Suécia. Olha aí, cédula que teve uma tiragem... A cédula que foi fabricada na Suécia, ela teve uma tiragem de R$ 100 milhões, com a palavra DZ. A partir de R$ 100 milhões, que eu já vou explicar para vocês, é aí que ela fica valiosa. Porque aí já foram fabricadas cédulas de reposição, que são apenas R$ 2.130 e pouco, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, se você pegar essa cédula lá no comércio, já aguarda a partir de R$ 100 milhões. Essa sim é valiosa e vai ficar mais valiosa ainda. Bom, é isso que o canal vai falar hoje. Mas antes, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, já clica no sininho para que vocês não percam as atualizações de cédulas e moedas que o canal traz todos os dias. Então, você está convidado a se inscrever no canal para adquirir conhecimento. É isso que a gente passa para vocês aí. Conhecimento de cédulas, moedas, dicas, moedas e cédulas de alto valor também. Então, quem sabe você tem alguma em casa, de repente você precisa de um dinheiro. Eu sempre falo que dinheiro faz dinheiro. Você tem uma moeda aí, uma cédula, que a gente explica aqui, e você pode ganhar um dinheiro extra, né? Então, é isso que o canal dá essas dicas. Então, vamos lá, pessoal. Cédula de R$ 2,00. Circula? Circula. Essa é rara? Essa é rara, que eu estou segurando aqui. E o motivo eu já vou falar para vocês. Uma cédula de R$ 2,00, claro, né? Só que é uma cédula bem difícil de se pegar. Você pode pegar a DZ de R$ 1,00 a R$ 100,000,00. Mas se você pegar uma DZ, aqui, ó. A partir de R$ 100,000,00, aí sim ela fica valiosa. Porque são cédulas R$ 2,00,00 e... Deixa eu ver aqui o número exato. É R$ 2,00,00... É isso aqui mesmo, peraí. É R$ 2,237,000 saíram. São cédulas de reposição. Então, essa sim é rara e é... Vou passar um valor para vocês, que é um valor que ainda não foi atualizado. Mas, com certeza, quando os catálogos chegaram aí para o canal BrasLux, a gente vai atualizar mais ainda esse valor. Então, pessoal, série DZ. Olha a minha, que é R$ 101,00,00, né? Então, de R$ 1,00 a R$ 100,000,00, é uma cédula DZ, mas não tem tanto valor. Mas passou de R$ 100,00 ali, ó. A minha é R$ 101,00. Essa aqui eu vou guardar. Essa aqui eu vou guardar. Ela já está guardada, né? Então, essa aqui passou de R$ 100,000,00. Então, é sim. É uma cédula de reposição. Por esse motivo que ela tem esse valor, que eu já vou repassar para vocês agora. Agora, mas antes, vou ver se eu acho uma caneta aqui. Vamos ver o que está aqui. Cédula de R$ 2,00. Você tem a sua? Ah, eu tenho uma só que a minha é DZ. E não é mais do que R$ 100,00,00. Tá? Bem, é uma cédula também que tem que ter na sua coleção aí. Mas a mais valiosa é a de reposição, que eu já vou mostrar para vocês, ó. DZ. Tem o número lá. A partir de R$ 100,00,00, né? Olha aqui, ó. Então, vai até essa série, né? A minha se encaixa nessa série, ó. Nesse número. A partir de R$ 100,00,00 é cédula de reposição. A normal, pessoal, ó. De R$ 1,00 a R$ 100,00,00, é R$ 3,00,00 e não tem muito valor. R$ 3,00,00 MBC, R$ 6,00,00 Soberba e Flor de Estampa, R$ 10,00,00. DZ. De R$ 100,00,00 e esse R$ 2,00,00 aqui, ó. R$ 201,00, né? Até esse valor aqui, ó. R$ 102,237,000. Então, esse R$ 2,00,00 e R$ 2,00,00, são cédulas de reposição, que é a partir de R$ 100,00,00, que ela vale. R$ 15,00,00, não atualizou ainda. MBC, R$ 30,00. Soberba e Flor de Estampa, R$ 50,00,00. Esse valor vai ser atualizado. O meu catálogo ainda não chegou ainda. E ela vale muito mais do que R$ 50,00, aí. Com certeza. Esse valor já está atualizado, que eu não sei o valor ainda. Mas a dica é essa, ó. DZ, a partir de R$ 100,00,00, é a que vai valorizar mais. E a que está mais valorizada, né? Que é a de R$ 2,00,00, que circula. Pessoal, essa cédula aqui eu peguei, ela é na circulação, ó. Peguei ela num comércio. Não lembra onde, mas eu peguei. Depois que eu vi que ela é mais de R$ 100,00,00,00. Aí eu falei, pô, eu peguei a mais rara e a mais difícil. Ah, ela é fabricada na Suécia. E ela tem aqui um nome aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Grainy. É aqui, ó. Que é a... Quem... Quem estampou, né? A fábrica, a indústria que estampou a cédula. Então é... DZ, a partir de... De R$ 100,00,00, você está com uma cédula rara na mão. É, valiosa, R$ 50,00,00, flor de estampa. Mas ela vale até mais agora. Então tá aí, pessoal. Mais uma dica aí, se você tem uma cédula de R$ 2,00, dá uma verificada aí. Pra ver se você não tem a cédula de reposição, que é a mais valiosa. Pessoal, muito obrigado pela visita, pela atenção e até os próximos vídeos. Valeu. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.